Oi, minha do YouTube! Tudo beleza com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje é um desafio super legal que eu resolvi fazer pra vocês, porque eu sei que vocês vão gostar, mas como eu não posso ter erro de gravações, eu deixei tudo preparado pra fazer direitinho pra vocês. Então, vamos começar. O desafio é desafio com mentos. Tá aqui o mentos, aqui tá tudo rasgado, porque eu já tinha rasgado. Então, eu deixei já tudo preparado, porque isso aqui é goma de mascar, que é conhecido aqui onde eu moro como chiclete. Mas o diferente desse chiclete é que ele é um pouco ardido. Aí, eu quero fazer esse desafio pra vocês. Quantas gomas de mascar chiclete que eu vou dizer aqui como chiclete, tá? Vamos pessoal, não tem problema pra vocês, né? Então, vamos ver quantos chicletes eu vou comer. Eu tô tirando já pra deixar tudo preparadinho. E ele é ardido. Dá pra vocês verem. Espero que sim, que eu tô gravando com o celular em pé. Eu vou botar aqui na vasilhinha. E o que eu vou colocando na boca? Eu vou deixando aqui pra depois jogar no lixo. Eu vou colocar aqui na vasilhinha. Ele é um pouco ardido. O desafio é que eu tenho que comer todos os chicletes. todinhos. Então, vem sete. Não tem nenhum aqui. Tão vendo, pessoal? Então, eu vou começar a fazer esse desafio pra vocês. E como eu não posso enrolar muito, né? Porque eu não adito. Então, eu vou começar. Agora, eu vou colocar aqui pra depois colocar no lixo, tá bom? Então, vamos começar. Um, dois, três e já. Ele é muito ardido. Eu mandei minha mãe comprar justamente pra me fazer aqui no meu canal. Mas é muito ardido. Mas, no final, eu vou deixar um gostinho bom na boca aqui. E tem coisa aqui. Pra confessar uma coisa pra vocês. Eu não, eu não vi. Quando eu abri o mentos, eu não vi que tem esse verde, ah. Será que eu vou conseguir cumprir esse desafio? Espero que sim. No primeiro foi fácil, não é, pessoal? Agora eu vou colocar aqui pra depois jogar no lixo. Eu sempre quando como chiclete, pessoal, pra falar a verdade, eu cuspo logo chiclete, porque pra mim perde o sabor. Não é o que vocês acharam no meu vestido, né? Eu não tô linda, pessoal? Mas eu perdi o sabor. Vou deixar aqui pra depois. É muito ardido. Eu tô deixando aqui os chicletes usados, vamos dizer assim. É porque eu não edito pra ficar jogando no lixo. Voltando aqui pra cadeira jogando no lixo, eu volto aqui pra cadeira. Porque eu não edito, eu não posso fazer isso. Eu resolvi deixar aqui pra depois jogar no lixo quando terminar o vídeo. Pra falar a verdade, esse medição é um pouco ruim. Um pouco, não. Um pouco, ele hoje é muito ruim. Hoje, justamente, minha mãe comprou pra gravar o meu canal. Pra entender o gosto já. Vamos colocar a dor de uma vez. Será que eu vou aguentar? Sim, né? Então... A dor é muito ardida. Só tem três. Eu vou conseguir. Um. 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 ajudar na divulgação dos vídeos e se inscrevam no meu canal. E lembre-se, quando chegar a mil inscritos, eu vou fazer os desafios que eu prometi para vocês nos outros vídeos, que é Tabuleiro Ouija, na verdade, o desafio do copo, o jogo do copo, que na verdade não é um jogo, né? A gente está ficando com o sobrenatral. Ela está caindo na grima de uma hora. É muito tardinho. Continuando e falando. Como é o último inscrito, eu vou continuar falando. Quando chegar a mil inscritos, eu vou fazer os desafios. Jogo do copo, que é tipo Tabuleiro Ouija, Brad Melry, com a luz apagada, sem vela, jogo do baralho e jogo do espelho. Eu vou olhar fixamente para o espelho. Só quando chegar a mil inscritos, então, se inscreva aqui no meu canal. Vamos fazer esses desafios. Bom, fechei. Quando eu terminar o vídeo, eu jogo no lixo. Então, já se inscreva no meu canal, divulgue e mostre para um amigo, para um primo, para um parente que não conhece o meu canal, para se inscrever e para eu me fazer logo esses desafios. Quando chegar a mil inscritos. Como meu canal está completando um ano, agora, dia 25 de abril, eu vou fazer para vocês esses desafios quando completar um ano. E quando chegar um ano, eu vou fazer esses desafios. Mas só que você tiver mil inscritos. Quando tiver mil inscritos em um ano, eu faço esses desafios para vocês. E aí, vocês querem que eu faça? Então, é isso. Se inscreva no meu canal e compartilhe com seus amigos. E quem me conhece pessoalmente agora, gosta do meu canal, assiste. Porque eu já encontrei várias pessoas que dizem que assistem, que gostam do meu canal. Se vocês quiserem, forem meu fã de verdade, eu convido você para deixar uma cartinha, um presente. Mas se vocês quiserem, né? Então, é isso. Um beijo para cada um de vocês. Tchau. E eu vou continuar com meus beijos. Tchau.